Fala turma, aqui é o Cícero da CBA Pornamentais, então aqui pra mais um vídeo e tem um tempo que eu não faço, a correria, tanta coisa, a vida é corrida, os bichos, sítio, tantos problemas, coisa pra resolver, então, como se diz né, o garrado primeiro faz coisa, mas aí eu falei que ia voltar a gravar, né, vamos tentando aí, seguinte turma, hoje, eu acho que eu já devo ter postado os vídeos anteriores, porque na verdade eu fui gravando alguma coisa, deixei no celular, falei depois eu posto, ó, a gente colocou as grades aqui, só provisoriamente, soldei já tudo né, e agora eu vou ter que fazer um murinho aqui assim ó, tipo pra tampar as grades, pra tela não ficar solta, é, então a gente já fechou o laguinho, colocou as portinhas, agora a gente vai fazer as divisórias, tá vendo, todos já tem os lugares que fazer as divisórias, o que que eu tô fazendo aqui agora? Tô fazendo uma desinfecção de todo viveiro, com fogo, tá vendo, a gente passa o fogo em todo viveiro, pra duas coisas, matar vírus, bactérias, que tão aqui né, alojadas, crianças, por favor, não façam isso em casa, e outra coisa, não se esqueça, se inscreva no canal, sem incentivar a gente a continuar gravando, porque é difícil, é difícil gravar, é difícil, pior ainda de que tá, então, dá um joinha aí, se você quer ir nesse vídeo aí, é, dá um joinha, se inscreve aí no canal, dá uma força pra nós, é, compartilha, se você viu alguma coisa que eu não tô fazendo, que você acha que eu tô fazendo errado, me ajuda, deixa seu comentário, dá sua opinião, né, ajuda a interagir comigo aí, tá bom, então vamos voltar pro vídeo, tá vendo, a gente tá fazendo a desinfecção, e aqui a gente vai fazer uma coisa nova, um trem muito chique, a gente vai tá colando, uma grama sintética lá, eu comprei a grama, tá vendo, a gente vai tá colando a grama aqui, pra ficar a coisa mais bonitinha do mundo, com o lago, com a graminha, vai ficar massa, não vai? Então eu vou ir fazendo aqui, vou cortar o vídeo, tá bom, e vocês vão acompanhando aí. Ó, nós estamos melhorando a saída de água aqui, como vai colocar a grama, vai ficar mais difícil sair a água, né, então nós estamos cortando aqui, ó, pra água ficar mais fácil de sair, aqui aí na hora que eu for lavar, né, com a mangueira, com a pressão e tal, vai ficar bem melhor. E aí, turma, a gente jogou ali uns HP ali, depois eu vou jogar pra Zangola agora, olha esse gosto, e aí, se economiza no trato ou não? Uma coisa associando a outra.